TV Informativo Comunidade Os 138 anos de aniversário de Estrela também são comemorados na Secretaria de Cultura e Turismo do município. Uma exposição de imagens feita pela historiadora Letícia Oliveira de Oliveira mostra a cultura, prédios antigos e o germanismo cultivado até hoje no município. São 14 painéis com fotos sobre a história de Estrela que ficam expostas até o dia 23 de maio, diariamente das 8h às 11h30 da manhã e das 13h30 às 17h da tarde.